Em um lado do meu cérebro eu sou o melhor do mundo Um capa de carapina colado, gelo agachando No outro, eu me mato na bomba, velho Não dá pra essas duas personalidades serem a mesma pessoa Ou o cara joga bem ou ele joga mal, mano Eu fico tiquim de um, tiquim do outro Oi Oi Aí, ó Você se fudeu aí dentro Otário Fica se trancando, Botelho Plico Vou pegar essa carapina aqui, né? Ninguém me atira, hein? Pelo amor de Deus, velho O hack caiu comigo? Caiu não, rapaziada Eu nem tô olhando o killfeed também Talvez vocês tenham visto Mas não, se ele tivesse caído comigo Ele ia me matar aqui, top 50 Ele ia tentar, na verdade, né? Que ele ia tomar uma peia Bora É, Kawan Se eu tivesse precisado de você, né? Sei lá, se por um acaso do destino O hacker tivesse tentado Um atentado contra mim E eu precisasse do meu amigo Kawan Nessas horas eu já tava Bebendo cerveja com os meus ancestrais O cara ia me deixar morrer Pra vir entelar eu depois Valeu, mano MKzinho Bora atrás do MKzinho Tem chupeta aí? Tem não, né? MKzinho abriu o barraco, hein? Cara, o cara tá bem de loot, mano Nossa Senhora Ele já lootou, já Você pode ter o melhor loot do universo Você pode ter as cinco joias do infinito Na manopla, na sua mão Só que se você for um burro Você não vai conseguir ficar vivo Guloso Tenho seis que estão Vou dropar os meus kits normal Vamos aí Nada de bom Vou guardar essas moedas pra comprar um alvo Bora limbi, mano Marcar um alvo, mano Uma vítima, velho Drone Opa Marcou uma brincadeirinha ali, hein? Ó, descendo Meu Deus, velho Que errada de rude feia Essa MP40 nova Tá fazendo um estrago, hein, galera Que isso Só de ouvir o barulho dela Eu já fico com medo Igual a MP5 nível 3 Vai dar um friozinho no estômago Você vai tomar Olha E com, para de papar minha kill, miserável Você para De papar minha kill, mano A mulher já tava debilitada já, entendeu? Já tomou dois peitos de carapina Aqui já tava garantido Que eu ia matar ela Eu tava só rushando Pra finalizar o trabalho Ai, tá tocando o Justin Bieber Da peste lá embaixo, velho Deixa eu ver que música é É aquela lá I need you You hold on I'm burning You're not far away É sério, velho Meus cachorros que tão ouvindo Eu tô deixando a casa fechada Ai, tadinho Eles não podem brincar lá no jardim Ai, pra eles não ficarem aqui dentro Sem fazer nada Eu deixo a TV ligada Pra eles ouvirem uma música Assistir um Um Brignites Fica dando um analógico aí ruim Ai, eles ficam deitadinhos no sofá lá assistindo É sério, eles assistem Última vez eu coloquei enrolados Eles assistiam tudo, mano Ah, acabou o alvo Olha que safado, mano O maluco ficou vivo até agora Eu não vou deixar você entrar no top 10, não, filho É uma pau, Juvenal Mas a bagaça tá no bolso VSS Nick 31 mandou 5 reais Visão Freitas, melhor mobile do mundo Manda salve pro VSS Sou muito seu fã Ó, tamo junto, VSS Deus te abençoe, mano Obrigado pela admiração aí, tá? Olha lá Olha o bonito Camperano Assassino A única coisa que tu assassina é o português Tá? Seu factoreano safado Devia ter descido antes Tá achando que a vida é um morango Vai cair aqui Matar uns botequinhos e pegar mestre Acha que é assim Se o Freitone estiver na partida, não O negócio é bem mais embaixo comigo É, muito ameaçador Caramba, eu vou espirrar, velho Eu tô com alergia Falcão delas mandou 5 reais Freitas me dar 300 dimas PFVVHJ E meu aniversário não ganhei NDI Tô com o Rinite Obrigado pelo Donate, Falcão Irmão, tu mandou o Donate Pra pedir diamante, velho Por que você não recarregou? Meu Deus, o cara usou o cartão Escondido Certeza Você vai tomar uma peia dos seus pais Meu Deus, meu colete Era uma vez, né? Toma, morrer Errou ferro, rude Esse Black é telador Não câncer de tomar uma peia pra mim Vou matar ele 15 vezes já Quase que eu morro, velho Tomando tiro de todo lugar Vem agora, bonito É, agora você não atira, né? Garanhão Cadê o garanhão? Cadê o garanhão? Ai, que miserável O cara me atirou e correu, mano Ele viu que não ia conseguir me matar E meter o pé Que bunda mole Na minha época Eu se fazia jogadores de verdade Hoje em dia Só tem bundas molhas Cara teimoso, velho Teimoso Ele teve três oportunidades Opa, usaram o portalzinho aqui, hein? Então você é bom Mais rápido Diz que é pro player Nossa, vai se foder Se você tá jogando igual pro player Analógico Eu vou jogar igual boteco de granada Toma, ruim, horroroso É o último Oxi 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 Ó, parou Vai estourar o meu veículo automotivo aí, mano Para, velho Vem Caralho, mano O cara tapou Inimigo do carro, hein? Vou ficar aqui também Não vou não Não vou Tá, 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 tá Rá, tá, tá, tá Precisa, evita Fechou onde? Fechou em mim Tô de boa Deixa ele se preocupar Enrochar Tá ligado? Ó lá, todo preocupado Fazendo gelo Gastando gelató Só vou tocar uma granadinha do cocô Fazendo bomba Bomba pra caralho Tudo no mesmo lugar Opa Essa última aqui foi mais perigosa Aqui é gelo verde Por que que não quebra? Mas a bagaça tá no bolso Hudson e Ícaro mandou 5 reais Manda salve pra Autazes Amazonas Salve pra Autazes Galera de Amazonas, mano Tamo junto Ah, gelo do cara Eu não quero Que isso, eu vou te dar um porradeiro de leve Você tá me estressando já, irmão Você tá me estressando já, irmão Tá me estressando já, irmão Tá me estressando já, irmão Vai tomar uma retada do Thor Ah, não Ele pediu o chat Depois dessa eu mudo de roupa Mas a bagaça tá no bolso CDL mandou 5 reais Fala, Freitas Tem como você ver Meus pneu E de 2 bilhões 696.930.930.961 Valeu CDL, o brabo Mano, tô no meio da play aqui, velho Pra mobile é mó trampo pegar ID Não tem nem como copiar e colar, tá ligado? Se eu fosse o imunador, eu pegava, eu copiava e colava rapidão Mas no mobile tem que digitar, tem que anotar Não, mano, preguiça, mano Foi mal, chat Zaralei, Zaralei a partida ali, mano Zaralei, foi culpa minha Sua batalha, seu respeito Fui brincar com o cara e rei rude ali Taquei gelo errado Acontece, né? Caralho, mas eu dei um tapa de carapina, moleque Ele não morreu Pláu, na boca, 180 180, 180 360 Burro, leso, sonso Calma, cara Acho que vocês estão levando isso muito a sério, beleza? Tô aqui só pelo entretenimento Aquela partida já tava ganho Se eu quisesse ganhar mesmo, eu teria ganho, entendeu? Então, é isso Ai, o hack Sai! Horrível do caralho Horrível Horrível Não era o hack, eu acho Ah, mano Pô, eu dei minha vida, velho Pra matar o cara achando que era o hack lá do Trident Era só um boteco, mano Era o hack, chat? Freitas, não leu o chat do YouTube Mas só tem o chat do YouTube, cara Você tá viajando, hein? Tá no mundo da... Alice, no País das Maravilhas Para de me seguir, cara O que é isso? Tem um cara aqui, cara? Tem não? Ai, tem cara em cima, hein, mano? Ah, com todo respeito Ele ia te matar de qualquer jeito Eu prefiro pegar a kill pra mim, mano Você me entende? Faz plico, hein, calma? Faz plico, hein? Se tiver cara em cima da escola Nós vamos voar lá Descer pra Bima, mano Tô sem arma de ruxa até agora Deixa eu ver se eu acho uma aqui Opa, tá aí, ó Dois chips do pedreiro Luva de prender Valeu, valeu, cachorro-chorro Meu Deus, velho Olha o dano dessa arma, chat Eu acho que é em cima da escola, isso, hein? Tá vendo o maluco marcado ali, ó? Não, não é em cima, não Correu muito Eu vou atrás Sou bicho ruim Mataram Mataram a gemadinha, a boteca Tava telando a live É telador, né? Aí ele viu que eu tava indo atrás E foi tentar correr Morreu pra outro Vambora, amor Deixa eu marcar um alvo Daemon 1v4 Tomara que marque esse cara Pra eu botar ele no lugar dele Pô, marquei esse moleque de novo É, é o telador, é o telador Ele vai querer vir matar nós agora Ele vai querer se vingar, viu, cão? Porque nós não fizemos amizade com ele Ele vai vir doido Não dá nada Que isso, meu Deus O Matheus veio doido, menino Olha lá, ele tá correndo, né? Ops Foi mal Foi mal Ai, você tá um ladrão de kill da peste, hein, mano Bora Se eu fosse a chupetinha, eu já voava lá naquele drone lá No drop, quer dizer, que o cara tá evoluindo Já voava lá e plau no cabeçote dele Plau, só a sequência de plau Plau Lico Morri É, meu parceirinho Come Você se ferrou aí Olha, não corre não, rapaz Não corra não Olha o outro evoluindo drop lá também Não vou nem marcar alvo Porque senão ele vai saber que a gente tá indo Prefiro chegar no elemento surpreso Agora você muda a roupa, ok? Pode deixar, mano Pode deixar, eu não vou esquecer Mas que roupa que eu coloco, chat? De qual influenciador? Ah, o drone espotou, mano O drone X9, velho Então toma, velho Vai tomando, velho Você foi amassado e não sabe nem como Nada no drone Volta pra Bima Backs from the Bima Volte para Bima Zack Cheguei aqui Dá um salve frente, olha E aí, misterioso Cara, esse da Imon tá matando todo mundo E eu não acho ele Tá atacando o cocôzinho do Hulk em mim, velho Caralho 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 Do nada, moleque Não, cara Do nada saiu da casa igual um psico Aê Agora nós vamos pegar ele Agora nós vamos pegar esse cara Mano, ele é pau-prei Tem que cuidar que ele é pau-prei, calma Mas você também é pau-prei, então você tem que matar ele Eu já vou ativar o escudo do Capitão América Ixi Primeiro tem que passar pelos guardas Jogou muito Ah, não Valeu, Irã, salve, mano Um tiro, moleque Meu Deus Meu Deus Eu morri Foi sem querer, gente Não era pra eu vir pro mesmo lugar Ah, ela tá na água, se fudeu Ai, que bunda mole, velho Só correu, só Capitão América Vingadores Avante Que escudo feio do diabo, velho Meu Deus Meu Deus Essa habilidade mais escrota do jogo, velho Cara, tipo um escudinho mó feio, mano Olha O cara parou pra fazer um plico, velho Toma Vai tomando Que lugar pacífico com esses sons de onda Por que que esse idiota veio pro... Por que que ele deu a volta, velho? Olha, se eu tivesse mais sense, você já ia rodar, viu? Opa, tem cara aqui dentro Dá pezincão, dá pezincão Boa Que susto Pode subir, a barra tá limpa, velho Cara, que encampera aqui, mano Que alienígena Eita, eita, eita O pau tá quebrando Pézinho, 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 calma Entrosa Morreu, morreu, velho Morreu Morreu, morreu, velho Oxi, quase que eu morro também como Ai É bom, mal Tá doendo Boa Cadê? Vamos embora Acho o último aí, mano Acho o último sobrevivente aí, velho Meu Deus, mano Ele faz de propósito Não é possível que esse cara seja tão ruim dirigindo Caralho, o cara é o rei das camuflagens, mané Puta merda, cara Para de olhar pro lado também, né, velho Nada Nada Caralho, que cara chato, mano Ele vai se esconder até o final, mano Acredito Nada aqui Opa Casa Morremos Pisou na mina Toma Ah não, velho Vou jogar contra esse cara de balbão não, velho Já sei M10-14 Ah, você roubou o M10, mano Eu ia jogar de M10 Joga com ela aí, então Bora X1 dos Crias O X1 final Freitas vs K1 Briga de 12 Vou botar uma música Temática para o nosso X1 Essa é Relíquia Essa é Relíquia Bora Quero entrar pra Ui de Revela Eu não sou chitado Quero entrar pra Ui de Revela Vou ser revelado Deixa entrar pro time e revela Eu vou ser do Ui de Revela Quero entrar pra Ui de Revela Eu não sou chitado Quero entrar pra Ui de Revela Vou ser revelado Deixa entrar pro time e revela Eu vou ser do Ui de Revela Por favor me dá oportunidade e dizão Sempre tô treinando pra virar revelação Quero mostrar toda habilidade Quero oportunidade De virar revelação Porque vem do chat Passando por várias dificuldades Eu sigo focado Tenho que um dia eu vou ser outro revelado Até pelos amigos já fui desacreditado Se vi até tua cena me ver parado Vou botar senha pra jogar São cinco dígitos pra tentar Pode botar zero delay na sua TV Pode botar zero delay, cão Você pode até tentar, irmão Bota zero delay pra cair comigo Que você vai tomar uma pisa, velho Você vai tomar uma pisa Você deu foi sorte, cão Aquelas outras vezes lá, entendeu? Agora eu tô jogando sério, irmão Freitones Prime está de volta, entendeu? Não vai ganhar mais nenhuma comigo, velho Pode botar lá no teu TikTok Que teu TikTok vai ser só tu apanhando Vai ser só apanhando Beleza? Seu TikTok vai ser igual lá no Rio de Janeiro Quando os caras pegam os bandidos assaltando Que tomam uma peia De madeira, tomam uma peia Vai roubar? Toma peia, peia Teu TikTok vai ser só isso Vou nem esconder ela Pra tu vir perder de novo, velho Olha a skin Valeu, chat Lembrei, mano E aí, qual skin? Qual skin, rapaziada? Qual que eu uso? Usa mochila na rank? Vou usar, mano Já que você pediu, né? É um pedido um pouco diferente Mas eu vou usar Mochila na rankada Tá aí, ó Skin no 2x9? A do 2x9 a gente usou há pouco tempo Nobru? Ah, dá pra gente usar a do Nobru Sabe qual que é? Maneirinha? Nobru só tem skin feia, né? Mas essa daqui é ousável Eu vou espirrar de novo, mano Acredito, velho Concentra Concentra, Freitiones Concentra que vai dar certo, irmão Essa daqui, ó Essa daqui é maneira, chat Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Toma... Hum... Cadê o bonézinho pra trás? Valeu pelo donate, Matheus Obrigado, mano Bonézinho pra trás Esse daqui É isso, né? Eu tenho esse tênis também Vou usar o tênis Pronto E aí? Agora ficou relíquia Salve, Freitaz Joga x1 com o meu amigo Ninguém consegue ganhar dele Acredito que seja o melhor jogador x1 mobile Vou mandar o convite B13 aqui E aí, Matheus Te fala, irmão Eu não jogo x1 não, tá ligado, mano? Além de eu tomar uma pisa Tomar uma peia Só apanhar Eu acho chato Sou jogador de ranqueada, mano Meu negócio é matar boteco, entendeu? Dar peito Gelo agachando E essas paradas todas Medo Tô com medo, rapaziada Tô morrendo de medo Maior medo, Mané Cê é doido? Uh! Tô com mais medo Do que no dia que o bandido invadiu minha casa Sua batalha, seu estilo Calma, telou de novo Ele quer apanhar de novo É inacreditável, mano Nunca vi gostar desse jeito X1 é só pra quem tem sense, pai Tá certo, né, mano? Tá certo Não julgo, velho Não julgo os jogadores de x1 Eu admiro todos São todos muito zicas Cada um no seu quadrado, né? Eles de lá e eu de cá, mano Eu gosto de jogar ranqueada Você vai ter que subir aqui Pra me matar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau. Caralho, Nike. Você quase me ferrou, mano. Meu Deus, olha o meu gelo. Ah, pô. Tomei dois tiros. Que ridículo. Matei, Nike. Esse cara tá trocando tiro. Ninguém morreu ainda, não. Matou. Boa. Vou afundar aí, hein. Gelo invertido? Ai, ó. Ave Maria, doido. Tá cara miserável, velho. Pegou o loot todo, mano. O streamer, ele tá... Ele quer que o streamer se lasque, chat. Não, dropa um cap e um colete aí pra nós, patrão. Eu não tenho nem munição pra trocar bala, pô. Qual é a desse cara, mano? Ai, meu Deus, que susto. Cara, no meio do ruxadão fazendo uma granada. Ai. Ai. Acabei de pegar mestre na ranqueada. Boa, irmão. Amassou. Agora você é mestre, guiseiro. Cara, botou até de perfil do YouTube, velho. Vai tomando. Cara, não acredito que esse cara tava camuflado ali, não, velho. Meu Deus do céu. Fé. Tem que ter muita fé, mesmo, pra ficar aqui nessa moita e achar que ninguém vai te ver. Tô vendo minha mira ficando vermelha. Oxi. Que viagem é essa, boi? Tem que fazer um plico ali pra marcar o alvo. Calma aí. Ah, meu alvo tá marcado já. Tá longe, mano. Eu peguei mestre, mãe. Quer apostar o quê? Que é o Kawan aqui, esse miserável. Caiu lá em Bimazaki. É, não. É, o que? Esse cara vai correr. É brincadeira, velho. Não correu, não, filho. Eu vou até quem tá... Não entendi a desse cara, não. Será que ele queria tirar x1 com o telador? Ah, ele não falou nada. Ele não bateu o soco nem nada. Matei. Perigoso, mano. Olha o gelo na cara. Cara, eu vou catar uma bala, mano. E pensar, chat, que se fosse há três meses atrás eu teria morrido, né? Pra essa Trogon. Com certeza, mano. A rajada que ele me deu ali foi em cheio. Só que agora ela não mata mais. Ela tá passeando de jipe aqui, ó. Eu botei em mim, né? Eita, o... O Iron Man Harry matou minha kill, velho. Como é que cara coloca um nick desse, velho? Ah, ele desaparece também. Pô, que maneiro, velho. Gostei, velho. Gostei desse cara, velho. Ele some. Que legal. Que personagem será que ele tá usando? Gaspar, assim? Ah, não é possível, mano. Esse cara não saiu daqui, não. Meu Deus. Caraca, ele desapareceu mesmo. O curioso caso do cara que tinha um nome gigante e desaparecia. Alguém viu ele passando? Novo personagem. Ele deve ter quitado, mano. Sei lá o que aconteceu. Banido. 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 Esse nick aí, rapaz. Tome vergonha, meu irmão. Que isso, boy. Você não tem senso de... Do perigo, boy. Ele passou atrás de tu? Não vi, não. Depois eu vejo. Depois eu vejo no VAR. Depois a gente puxa as imagens e analisa, chat. Olha lá. O cara saiu daqui... Correndo de mim pra morrer pra outro. Not stonks. Oh. Oh. Caraca, arma forte que ela tava. Morreu. Deixa eu ver que arma ela tava. Eu acho que é a grosa. É grosa ou parafal. Não, mas esse daqui não é esse. Não é? Que estranho, velho. Bora, meu filho. Opa! Vai ter que rolar um entretenimento aqui. Cadê o Kawan? Vai ter que rolar um entretenimento aqui, hein, mano. Quem é esse cara? Esse cara aqui não é o Kawan, não. Ele tá muito feio pra ser o Kawan. É o Kawan aqui? É o Kawan feio da porra, velho. Eita, ele mesmo. Feião, mano. Cadê? Bora pra... Ó. Mano, vocês vão ter que tirar um X1 aí, pai. Um bate-soco, tá ligado? Uma traição, crocodilagem. Eu só sei que eu só preciso de um amigo, mano. Olha lá. O Nike já tá chamando. O Tuzinho tá chamando. Tem um cara aqui. Olha, esse cara se engolindo, velho. E tem outro cara aqui em cima. E tem outro cara. Eu só não vou xingar porque faz tempo que eu não morria desse jeito. Né? Então eu não tenho do que reclamar, rapaziada. Tamo reclamando de barriga cheia. Antigamente essa cena era comum, tá ligado? Isso acontecia toda hora. Boteco de Trogon. Bla, bla, bla. Morria. Bla. Acabou a live. Acabou o estresse. Live do estresse. Hoje em dia é raro. É raro, mas acontece com frequência. Então eu vou só startar outra, mano. Olha o Nike. Ave Maria. Briga de cego. E aí E aí E aí